O pagamento do programa teve início na sexta-feira, dia 18, e obedece o número final de cadastramento da família. Janeiro é o primeiro mês do programa sobre o governo do presidente eleito Jair Bolsonaro. O valor pago também teve uma redução nesse primeiro mês do governo. Segundo o relatório, de R$ 2,6 bilhões em dezembro do ano passado, passou para R$ 2,5 bilhões em janeiro deste ano. O valor do benefício foi de R$ 187. A folha de pagamentos apresentou oscilações mensais de seu quantitativo, em virtude dos processos de ingresso de famílias no programa, cancelamentos e manutenções dos benefícios. O programa foi criado em 2004 e atende famílias carentes, em especial da região nordeste, onde estão metade dos beneficiários. O valor pago depende de algumas condicionantes, como a renda per capita da família e o número de filhos. Outro requisito que os beneficiários também precisam preencher é em relação da frequência escolar. Os filhos devem estar matriculados nas escolas, como também com a carteira de vacinação em dia. Ainda de acordo com o ministro da Cidadania, Osmar Terra, o programa deve passar por um novo modelo de gestão, que vai incentivar os beneficiários a realizarem capacitações e terem mais acesso ao microcrédito. A proposta é tentar reduzir a dependência das famílias ao benefício. Uma das promessas de campanha de Bolsonaro foi a criação do 13º pagamento para os beneficiários do programa. No entanto, ainda não há uma data para que a medida seja implementada. Mas como é a gente, não há um para que a gente, não há um para que a gente, a gente, nada há um para que a gente ou a gente, nada há um para que a gente está fazendo.